Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano, nós estamos reunidos, se algum candidato atrevido por fazer promessa vai levar um pau, eu moro, eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano, nós estamos reunidos, se algum candidato atrevido por fazer promessa vai levar um pau, vai levar um pau pra deixar de caô, isso é mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários, pra ouvir bra 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado, se for camarão para dar um safado, que for pedir voto na jurisdição. É que a galera, já não tem mais saco pra curar pilantra, estamos com eles até a garganta, aguarde pra ver a nossa reação, mas eu moro. Eu moro numa comunidade carente, lá ninguém liga pra gente, nós vivemos muito mal. Mas esse ano, nós estamos reunidos, se algum candidato atrevido por fazer promessa vai levar um pau, vai levar um pau, vai levar um pau, vai deixar de caô, isso é mais solidário. Nós somos carentes, não somos otários, pra ouvir bra 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 em cada eleição, nós já preparamos vara de marmelo e arame farpado, se for camarão para dar um safado. Que for pedir voto na jurisdição, é que a galera, já não tem mais saco pra curar pilantra, estamos com eles até a garganta, aguarde pra ver a nossa reação, vai passar um suporco. É, não aguenta gritar mamãe não, o bicho vai pegar. Vamos lá. Obrigado.